Ouro aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar Cala a boca, moço, cala a boca, moço Do canto da boca escorre metade do meu cantar Cala a boca, moço, cala a boca, moço Eis o lixo do meu canto que é permitido escutar Cala a boca, moço, cala Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia Cerrado as portas do mundo Cala a boca, moço E decepada a canção Cala a boca, moço Metade com sete chão Cala a boca, moço Lugues nas grades do meu purão Cala a boca, moço A outra se gangrenando Cala a boca, moço Na chaga do meu refrão Cala a boca, moço Cala o peito, cala o beijo Cala a boca, cala a boca, moço Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia Mulata, mulam, mulambo, milícia, morte, morão Cala a boca, moço Cala a boca, moço Cala a boca, moço Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia Meia dor, meia alegria Cala a boca, moço Nem roça, nem flor, muda Cala a boca, moço Nem pavor, nem euforia Cala a boca, moço Nem a cama, nem caixão Cala a boca, moço Sacana, caiana, eu cano Cala a boca, moço Só o bagaço da canção Cala a boca, moço Cala o peito, cala o beijo Cala a boca, cala a boca Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia As paredes de um inseto me vestem como a um cabir Cala a boca, moço Cala a boca, moço E na lama de seu corpo vou por onde ele descer Cala a boca, moço Cala a boca, moço Metade se esverdeando no limbo do meu revir Cala a boca, moço Cala a boca, moço Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia Quem canta traz um motivo Cala a boca, moço Se explica no cantar Cala a boca, moço Meu canto é filho de Aquiles Cala a boca, moço Também tem seu calcanhar Cala a boca, moço Por isso o verso é a bilis Cala a boca, moço Do que eu queria explicar Cala a boca, moço Cala o peito, cala o beijo Cala a boca, moço 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 Legenda por Sônia Ruberti